E aí, aqui é o Moicano e antes de começar o Skyrim Mods de hoje, eu gostaria de convidar vocês para acessarem aí o meu blog que está de cara nova, moicanogamer.com galera, lá vocês vão encontrar os vídeos de uma forma bem mais organizada, além de conteúdo exclusivo. E começando aqui o Skyrim Mods com um mod muito bacana que vai dar uma sobrevida aos magos, então para quem joga de mago realmente é um mod indispensável, Ark of Magic é o nome deste mod. Como vocês estão vendo aqui, esse aqui é um dos hobbies exclusivos do mod, né? Também aí a luva e as botas. São hobbies realmente muito bonitos e de uma resolução muito alta, se eu não me engano 4K. A resolução aqui está um dos NPCs que vendem alguns dos itens. Ele também está usando um hobby aqui do mod, vou falar com ele aqui para vocês verem alguns dos itens. Demora um bocado para carregar aqui galera, porque a resolução é muito alta e alguns também aparecem embugados, né? Tem hobbies, capas, tem bastante coisa aqui como colares também. Esse aqui são as que ele vende, né? Vocês podem craftar também, eu vou estar mostrando já já. Aqui tem alguns dos itens necessários, né? Como invoco de linho, esse aqui também é um asho, ele também vende algumas pédias das almas. E esses pigmentos aqui que são especialmente necessários para vocês estarem forjando aqui os itens. Eu estou aqui na Dragon Waste, né? Tem White Room, vou mostrar para vocês aqui no mapa, né? E ele fica aqui na sala do mago, né? Fica esse NPC aqui. E essas aqui são as três forjas, né? Onde vocês vão poder estar fazendo os equipamentos do mod. Nessa primeira aqui tem algumas armas, né? Mais algumas joias, mochilas aqui que aumentam a capacidade. Vocês também estão podendo fazer os invocos na cor certa, né? Para poder estar usando depois para fazer os hobbies. Vou fazer alguns aqui, né? Também vocês podem estar fazendo lingotes, né? Usando pedras da alma. Então vai adicionar bastante coisa nova aqui. Outros já não gastam aqueles invocos, eles vão gastar outros itens aí de alquimia, né? Tem uma variedade bem grande aqui. E ainda as Wound Stones, né? Que também vão ser utilizadas. Na segunda aqui é para vocês estarem fazendo pergaminhos. E também tomos de feitiço, né? Alguns até bem raros. E vão aparecendo conforme o seu nível de magia, né? Por isso eu tenho poucos aqui, porque eu ainda não jogo como mago. Mas vou acabar jogando, porque eu quero alcançar o level 81, né? Que acaba sendo obrigatório. Então vocês vão poder estar fazendo. Faz primeiro o pergaminho. E depois, com pedras das almas e o pergaminho, você consegue fazer os tomos de feitiços aqui. A última é onde vocês vão estar fazendo os hobbies e armas, né? Tem várias armas aqui já encantadas. Como vocês podem ver, é da maior para carregar, porque a resolução é muito alta. Mas lá no mod tem também resoluções mais baixas, né? Que vão ficar tão bonitas, mas pelo menos vão carregar mais rápido. Como vocês também têm muita coisa nesse mod, então eu não estou com tempo de traduzir por enquanto, galera. Mas futuramente eu pretendo traduzir sim esse mod, né? Porque eu vou acabar jogando como mago. Então é um dos mods aí que está na minha lista. E vocês podem estar acompanhando aí na minha página da Nexus, né? Onde sempre que eu traduzir, eu vou estar adicionando lá. Ou também, se quiser voltar aqui futuramente no vídeo, né? Se eu traduzir, pode ter certeza que o link vai estar aqui. Tem também aqueles amuletos sem encantamento, para você poder encantar, né? Quem gostou daquele amuleto, os da Edras, né? Vão poder fazer eles aqui e colocar um encantamento que é o que quiser. Aqui tem as capas. São capas exclusivas desse mod. Não são capas do Clocks on Squine, que eu já mostrei. E por fim aqui, a grande variedade de robs mesmo. Tem robs incríveis aqui. Vocês vão poder estar testando aí na parte de download do mod. Também tem print de vários mods, que vocês vão estar podendo conferir aí. Alguns já vem, inclusive, com encantamentos, né? Tem uma variedade muito grande mesmo. Aí dá para brincar aí por horas e horas. É só fazendo robs. Bora então para o próximo mod, galera. Mod Warpaint and Dirt. Esse mod, galera, como vocês estão vendo aqui, Ele adiciona uma textura muito mais real, né? Muito maior para as pinturas de guerra e também para sujeira, né? Como vocês podem ver aí, fica num nível realmente muito superior ao original do Skyrim. É excelente mod, né? Que já combina aí com outros mods, como Caliente, Beats Mail, Face Off Real. E que fica indispensável aí para quem realmente quer ter um jogo bem mais bonito aí. Com uma qualidade bem superior aí às normais. Aqui tem várias cores, vocês podem estar vendo aí. Realmente o nível é muito superior aí de qualidade, galera. Bora para o próximo. Outro mod muito recomendado é o mod Build D-Age. Que vai corrigir aqui um bug do jogo. Que quando você clica num diálogo e tenta voltar, o menu acaba travando em um só diálogo, não importa onde você clica, você vai estar fazendo sempre aquela mesma coisa, tendo assim que sair aqui do menu de diálogo e voltar para que fique tudo normal. Então esse mod corrige aí esse pequeno problema, né? É considerado aí um fix para esse erro aí, que infelizmente não foi corrigido pela Bethesda. Então quem quiser aí, tiver bastante esse problema, pode estar baixando aí. E com certeza vai resolver. Beleza, galera? Vamos então para o nosso último mod. Último mod de hoje. HD Dragon Repace. Mod que modifica as texturas aqui dos dragões. Galera, lembrando que eu não uso nenhum mod gráfico, né? Nenhum NB. Porque ele acaba bugando aqui com o meu Action Skyrim e não abro. Então eu tenho que abrir mão aí desses mods que melhoram a qualidade gráfica. Então quem tem, com certeza vai conseguir texturas ainda melhores. Lembrando apenas que quem tem a Dragon Guard, também deve baixar a versão dela lá na página de download, para que os dragões exclusivos da DLC também tenham suas texturas melhoradas. Então é isso aí, galera. O Skyrim Mods de hoje fica por aqui. Espero que tenham curtido aí os mods. E até o próximo. Tudo de bom sempre.